Fala, meus queridos e minhas queridas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Xenalazones e do Pessoal, e no último episódio, a gente entrou aqui na Esfera Zero, pessoal, e lá a gente acabou conhecendo a Miyabi e seu grupo, após ela fazer com que um boy gigantesco, uma criatura gigantesca, fosse embora, ela conseguiu expulsar essa criatura usando as habilidades dela, né? E no final, a gente completou essa iniciação aqui da Esfera Zero, pessoal, e agora a gente vai falar com o Rice, né? Nosso irmão aqui, então já vai deixando aquele likezão e aquela inscrição, e vamos continuar nossa história aqui de ZZZ, meus queridos e minhas queridas! Vamos lá! Bela, vim te buscar! Não se preocupe, estou bem, você tem tanta saudade de mim, né? Você nem liga para as coisas, eu estava morrendo de preocupação em casa. Nunca pensei que minha primeira operação na Esfera Zero seria tão perigosa. Primeiro, Ninive, depois o Departamento de Operações Especiais. Falando nisso, aquelas pessoas disseram que eram do Doi. Da sessão 6, né? Escutei a moça de cabelo roda chamar a chefe de Miyabi. Alguém que você conhece, Aize? Deixa eu perguntar. Não, eu não a conheço. Eu estava me perguntando se a chefa deles é... Regina Miyabi. É a caçadora de esfera mais jovens da Nova Era Hindu. Muito embora, ela tenha um jeito esquisito de falar, então ela precisa que os colegas interpretem para ela. Talvez esse seja o jeito de se portar de uma pessoa forte. Você é fã dela? Estamos falando de uma caçadora de esferas. Se você é investigador certinho, ou um saqueador que vive nas sombras, os caçadores de esferas estão no topo da cadeia alimentar, certo? Nunca achei que teria a oportunidade de ver Hoshimi Miyabi perseguindo Ethereus e até de trabalhar com ela. Mesmo que meu trabalho seja forçado, ainda conta como um trabalho justo. Sinto que iremos encontrar de novo. Acho que eles também têm uma boa impressão de nós. Certo, ela não falou que esperava que a próxima vez em que pudesse trabalhar com a gente... Acho... Não. Certo, ela não falou que esperava que a próxima vez em que pudesse trabalhar com a gente... Acho que foi o que ela quis dizer quando falou que não ia deixar a gente ir. Mas se for algo que exige cooperação com elites como eles... Ah, espero que não seja outra crise. A sorte favorece os corajosos. Certo, então junte as forças da caçadora mais jovem e de um proxy lendário. Parece a cena de um filme famoso. É, cedo demais para dizer. Tá, vamos pra casa. Ah, Bela. Parece que Eus está mais pesado. O que ele está carregando. Só uma coisa que coletei na esfera zero. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Isso é solução de Ethen. Ah, com essa solução de Ethen eu posso ir na Turbo depois. Que eu chegar em casa e levar meu Bango Bo para Enzo ajustar. Então vamos pra casa. Beleza. E assim a gente finalizou aqui a missão da esfera, né? A missão inicial da esfera zero. E essa aqui é a esfera, pessoal. É um portal gigantesco que faz com que a gente entre naquele mundo, né? Naquela dimensão. Bom, e vamos voltar pra casa. Parece que eu não vou ler porque aqui é só conversando com o NPC, né? Então não faz muita diferença. Banca de jornal. Tá. Chegamos aqui. E aí, vá para a oficina de remodelagem Turbo. Antes de eu ir pra lá, vou tentar a sorte na raspadinha aqui. Três cachorrinhos. O que eu ganhei? Quatrocentos Policron. Legal, legal. Cara, eu nunca ganhei mais do que sessenta Policron. Eu sei que tem cem também, né? Você ganha, se eu não estou enganado. Tem um Enzo aqui, cara. E o Mascarabou. Hum. There. Did you want to mod something? Bela, você chegou bem na hora. Como posso ser te ajudar, Twins? Sim, é sobre esse Bung Bowl. É um Bung Bowl enrante que eu peguei por aí. Ah, na verdade, parece até que ele me encontrou de propósito. Eu trouxe ele pra cá e descobri que tinha sido transformado numa arma potentassa. Talvez a carga tinha sido pesada demais e ele acabou meio maluquinho. Eu tinha que ajudar, então fiz alguns ajustes de leve. Dei uma aliviada na carga e dei uma aliviada na carga e aumentei a estabilidade. Depois dos ajustes, eu acabei descobrindo que ele é bem obediente. Né? Eu sou um Mascarabou bonzinho. Mas ainda assim, é um Bung Bowl equipado com armas. Sacou? Seria um desperdício ficar comigo. Eu ia lá visitar vocês e perguntar se vocês queriam ficar com ele. Opa, vou ganhar um Bung Bowl de graça? Hein, o tio Enzo é o melhor. Máscara é boa. Vai ser muito obediente. Hein? A vozinha desse é engraçada. Amigo do tio Enzo, vocês são ótimos. Eu vou ser bonzinho. Ele gosta bastante de você e a gente mora pertinho. Então, fica bom para você trazer ele para mim quando precisar de ajuste. O que acha? Bem-vindo, bem-vindo carinha. Valeu, Belé. Então, como é que o Turbo pode ajudar você? Nós trabalhamos de Turbo e me lembrou aquele meme, né? O Simas. Deixa quieto. Tem algo de errado com o carro ou uma manutenção no Bung Bowl? Eu preciso de solução de eten. Ah, sem problemas. Vamos conversar mais na locadora. Te espero lá. A oficina de remodelagem Turbo foi desbloqueada. Ah, legal. Então, a gente tem mais uma lojinha que a gente pode visitar, que é a lojinha dos Bung Bow. O que são esses bichinhos fofinhos que ajudam a gente, né? Você pode melhorar os status dos seus Bung Bow aqui. Vamos dar uma olhada nos detalhes das habilidades. Beleza. Vamos dar uma olhada nos detalhes das habilidades. Ah, pera. Como é que eu... Ah, Tribu... Ah, ele está mostrando, né? Beleza. Então, eu posso melhorar aqui, ó. Nossa, eu estou com bastante, cara. E aqui eu tenho ou não tenho? Isso aqui é cópia, né? É, é cópia. Posso aumentar mais? E posso, mas não vou aumentar, não. Isso aqui é o básico, né? É o Máscara Bowl. Legal. E agora, pessoal, habilitou mais um sistema de banner, que é o banner dos Bung Bow, né? Então, a gente vai tentar a sorte de te dar um Bung Bowzinho legal. Beleza. Só isso, por enquanto. O canal Bung Bow foi desbloqueado na busca de sinal. Legal. Bom, vamos tentar a sorte aqui no Bung Bow? Então, vamos lá. Vou aqui, ó. E nós temos aqui o Bung Bow, ó. Eu estou com 115 tiros de Bung Bow. E aqui é o seguinte, pessoal. Eu sei, tá? Como é que funciona essa mecânica, porque nas minhas outras contas, eu já fiz isso. Só que eu não fiz... O modo história eu não fiz. Eu só estou fazendo... Habilitando só essas coisas bestas, assim. Eu só cheguei até aqui, na verdade. Só para habilitar esse Bung Bow aí, porque eu sabia que tinha. Que eu vi um vídeo no YouTube. Mas eu não faço a história nas outras contas, não. Eu até quero, mas falta tempo, cara. Bom, aqui nós temos os S, né? E aqui é o seguinte, galera. A gente pode selecionar o Bung Bow que você quer que venha, ó. Bom, eu vou querer, mano. Eu gosto muito desse Bung Bow aqui, ó. Esse Bung Bow Mordomo. Eu acho muito fofinho ele, cara. Então, com 80 tiros, a gente consegue tirar ele, né? O novo, que chegou agora, foi esse aqui. Cadê? Foi esse aqui, ó. Mas eu não vou querer ele, não. Vou querer o Mordomozinho. Muito fofinho ele, ó. Então, vamos lá. Começar aqui. Eu preciso de 80 tiros. Provavelmente no 70 ele já vai vir, né? No 70 tiros ele já vai vir. É garantido. Isso aí é diferente de um banner. Que o banner tem aquele sistema de 50-50 e o garantido, né? Já no banner do Bung Bow, não. É garantido. Você marcou o bicho que você quer. Ele já vem automaticamente depois de 80 tiros. Que na verdade é 70. Então, vamos começar aqui. Mas, enquanto isso, a gente vai vendo o que a gente vai ganhando no decorrer também, né? Ih! Já veio! Uh! 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 Nossa! Nem precisou os 80 tiros. Uh! Galera! Então, eu vou conseguir dois Bung Bow. Bung Bow! Nossa! Que sorte, cara! Uh! Nossa! Eu sou muito sortudo, cara! No primeiro 10 tiros eu consegui o Bung Bow que eu queria. Então, eu vou conseguir mais um agora. Aí sim, ó! Aê! Bung Bow Booter! I don't know! Na, 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 na. Na, na, na. Legal! A gente vai ter dois Bung Bow, galera. Top, né? Veio outro, já? O... O A? Eu nem vi qual era o A. Ah! Esse aqui, ó. Bung Bow. Máscara Bow, cara. Inclusive, ó. Aí a gente pode... Aumentar mais um level do Máscara Bow. Bung Bow, né? Nossa, mano! Muito top! Eu consegui de primeira já o Mordomo, cara. Eu não sei se isso daí já era garantido vir de primeira nos 10 tiros, né? Então, galera. Aí é o seguinte. Eu ganhei aqui o Mordomo. Aí eu escolho o próximo que eu quero que venha. Então. Deixa eu ver. O policial é interessante. Tem essa habilidade de detalhe? Desfere um ataque de duas etapas. Que rasga e morde inimigos à frente, causando dano físico. Dano físico é bom pra minha Jenny Doyle, né? Deixa eu ver esse aqui que é o novo. Dirige uma moto e empurra o inimigo mais distante para perto do agente, causando dano físico. Olha, legal! Ele causa dano físico. Também. Eu vou criar esse aqui, cara. Que é o do novo personagem aí. Aí tem o da... Da menina tubarão, né? Dano de gelo. Que é justamente pra... Justamente pra ela, né? Que ela é de gelo. Eu queria muito esse tubarãozinho aqui. Eu acho legal também. Mano, eu vou pegar aqui o do dano físico. E aí vai combinar pra nossa Jenny Doyle e a nossa Necro mata, né? Então vamos lá. Mais 70 tiros pra conseguir agora esse Bang Ball aí, que é o Marcos Kamezin. Mano, não. Morcos. Morcos Kamezin. Beleza. Tinha que era Marcos, cara. Bom, já não veio, né? Já que... Veio só um. Então, como só veio só um, eu vou passar. Um Bang Ball... Explorador. Jenna Jones. Legal. Mais uma. Será que eu vou conseguir três Bang Ball? Eu acho difícil. Ih, só um. Só tá vindo um. Quero ver qual é. Nossa, tá longe, hein? É o próximo, né? É o Pinguim. Pinguim Ball. Legal. Esses daí são tudo classe A, né? Ou... Três azul. Vai ver uns Bang Ball interessantes. A classe A, hein? E ver os motores, claro, né? Os motores básicos. Outro Pinguim Ball. Papel Ball. Muito engraçado o nome deles. E mais um Pinguim Ball. Ah, nesse Pinguim vai encher todinho o nível dele, né? De... Repetido. Mano, será que eu vou ter que chegar nos 70 pra conseguir o... Morcos Ball lá mesmo? Eu queria mais um, cara. Eu queria três Bang Ball. Mas acho que não vou conseguir três, não. Vai ser dois mesmo. Mas ganhando o Mordome. E esse Bang Ball, já tô felizão, já. Chorambou. É um emo. E esse é o Abacabou. Abacabou legal, mano. Gostei. Abacate Ball. Quantos tiros? 60. Acho que vem agora, né? Ainda não, cara. Quantos tiros eu dei já? Acho que eu já dei uns 50 tiros, não? É o primeiro? Já vai vir... Ó, novo. É Electro Ball. Legal, legal, legal. Electro Bus. Lembrou o Electro Bus. É agora o próximo, né? Não, cara. Não é possível. Tem dois. Tem dois primeiros. Magneto Ball. Magnemite. Magnemite. Jogando pra esse mesmo. Magnemite. Até a cor, né? Ah, o Pinguim Ball. Tá. Esse Pinguim tá de sacanagem, ó. O próximo é o garantido, né? É. 15 estilos. O próximo é o garantido. Aê! E a música é feminina. Esse Bang Ball é feminino, então. Temos o Papel Ball. É o próximo, né? É. Morco Ball. Morcos Kameezin, no caso. Aê, galera. Conseguimos dois Bang Ball. Morco Kameezin e o Burt, né? Que é o Mordom. Legal, vou pular, já. É isso aí. Eu fiquei com 35 tiros. 35 tiros. Acho que não dá pra tirar mais um Bang Ball, não. Mas eu já vou marcar o próximo aqui, galera. Não sei qual eu vou querer o próximo. Talvez o policial... Oficial Gui. É Gui, é Gui. Oficial Gui. Ou... Tubabou. Esse aqui é o quê? Ecoabou. Bang Revolve. Bang Revolve, na verdade. Legal, legal. Amelion... Esse aqui é da... Daquela primeira galera lá que a gente conheceu, né? Foguete Bowl. Plug e Bowl. Isso é estranho. Bom, eu vou colocar, eu acho que o Tubabou, mano. Que eu gostei do Tubabouzinho. Ou policial, não sei, cara. Depois eu escolho o próximo, né? Eu não tenho mais tiros. Então a gente tem dois Bang Ball. Que é o Gomordomo e o Motoqueirinho, né? Legal, legal. E agora vá para casa e fale com o Rise. Beleza. Vamos falar com o Rise aqui. Provavelmente a gente vai passar o dia, eu acho. Você chegou em casa, Bele. Acelerar a promoção. E a gente virar um proxy lendário de novo. Você tem razão. Vamos começar. Como você está de repente... Toda a motivação e animação. Quer dizer, a gente tem muitas comissões para concluir agora, hein? Quando você trabalha, Bele. Eu vou ficar de olho no consumo de eletricidade. Consumo de eletricidade? É. Percebi ontem que o medidor elétrico estava bem rápido. Não faço ideia do motivo. Tenho certeza que não está imaginando coisa. Se ficar olhando, claro que vai aumentar. É isso aqui. Talvez. Ah, tudo bem. Não se preocupe. Pode se concentrar em suas tarefas. Se você não souber o que fazer, posso recomendar algumas comissões para você. Beleza. Falamos com o Rise. Passe o dia. Como preferir. Aqui eu vou conversar com o pessoal, então. Isso aqui eu não vou ler não, pessoal. O desempenho da alocadora de vídeo melhorou. Seus status atual aparecendo. Legal. E abrir a loja já está aberto? Tudo pronto para abrir a loja? Confirma. Ah, tá. Abrir a loja. Pronto. O que ele tem aqui? Agenda da tarefa. Ah, tá. Para fazer a missão diária, né? Não quero não. Eu posso dormir? Vamos ver o que é de novo em Nova Iridum. Vamos ver o que tem de novo aqui. Deve ter comissão para a gente pegar, eu acho. É, comissão. Isso aqui eu não vou ler, pessoal. Vou deixar passando aí. Porque senão eu vou ficar muito tempo lendo isso aí. Aí vocês dão a lida aí. Cartão VIP, você vai descobrir. Nosso cartão VIP está com 20% de som. Então, vamos ver o que tem de novo aqui. Bom, tem mais uma missão aqui. Tire uma foto, nem vi. Passou muito rápido. Tem esse aqui também. Achei que era comissão que a gente ia fazer, mas não. É... Missão besteirinha, né? Confira a comissão. Então, meu carro virou. Tá. Temos uma comissão para a gente fazer aí. E tirar uma foto de não sei o que, cara. Peraí. Para fazer o tempo progredir, você pode concluir histórias e batalhas e comissões de exploração. Concluir tarefas na cidade e descansar no sofá ou na cama. Pressione o painel de tempo para descobrir as atividades disponíveis no momento. Você pode alterar livremente para o período do dia pelo qual ainda não passou. Ah, mas eu quero saber. Pressione o painel de tempo. personagens eu posso trocar de personagem eu posso é interessante eu virei meu irmão mas eu não quero virar meu irmão não rapaz eu volto não não quero virar o rise não quero ser o rise cara é você pode alterar para outro personagem na lista pode obter lutar mas não quero ser o rise cara Ah tá deixa quieto a gente agora é o nosso irmão bom agora o que que eu ia fazer a comissão né tinha uma missão de foto cara que eu não entendi o proxy não cadê esse negócio de mudar de personagem cara o rapaz Ah tá agora apareceu bom vou fazer a comissão pessoal para a gente finalizar aqui esse episódio então não tô conseguindo encontrar a missão que a mulher pediu eu sei que era para tirar uma foto de alguma coisa o bilhete o que eu vou fazer a chuva essa comissão que tem comissão de combate o mosqueteiro dimensional o que tem aqui então o coração não tem nada a história também não tem nada agora é é não também não tem nada uma coisa que esse jogo tem que eu acho um pouquinho desnecessário essas missões assim de algumas são legais missões de cidade né são legais que você faz uma submissões assim com as secundárias né de cidade principalmente essa de comissão de combate comissão de exploração eu gosto agora esse negócio ela vai tirar uma foto vai não sei o que eu acho meio chatinho eu vou fazer o mosqueteiro dimensional e você pode levar seu banco de bom com você durante a exploração a legal agora a gente consegue habilitar o banco de bom já que a gente já tem e cada banco de bom tem habilidades únicas aqui você pode ver as habilidades de cada um é só escolher o banco de bom que você quer e levar e pronto cada banco de bom de combate tem uma tem sua habilidade ativa quando em combate o banco de combate ativarão suas habilidades ativas automaticamente para ajudar os agentes e alguns bancos de combate podem usar ataques em cadeia de banco quando esses bancos fazem parte da sua equipe um ataque em cadeia de banco pode ser ativado logo após o ataque em que em cadeia é de um agente e se é um agente antecipando a ação de um membro da equipe ataques em banco cadeta total não conta para o número total de ataque em cadeias em uma rodada beleza mas eu esqueci eu esqueci de fazer uma coisa galera peraí eu esqueci de upar meu banco e bom ou para o banco e bom aí a gente faz essa comissão Zinho aí eu quero ver o sistema de aqui para o parque mordomo é o 10 a e Level 20, é que eu ganho o que? Ah, eu ganho um tiro de Bang Boa. Legal, legal. A partir do level 20. Vou ocupar esse aqui também, que eu vou usar. Ah, não consegui. A reputação necessária é na interlaço da Proxy. Aí tem que aumentar mais o interlaço, né? Esse é um sistema que também tem nesse jogo, que é aumentar o seu nível de interlaço. Que no Genshin também tem isso, né? Que lá no caso é aumentar o nível do mundo, né? O level do mundo. E aqui é o nível de interlaço. Bom, vamos fazer aqui a missão de combate. E vou colocar o Bang Boozinho. Vou colocar o Mordom. Otário da... Legal, a vozinha dele. Vambora. Ah, na entrada dos personagens nesse jogo, eu acho legal. Fique perto de um dispositivo para ativá-lo e comece a coletar os dados automaticamente. Inimigos próximos irão interferir com a coleta de dados. A luz indicativa ficará vermelha assim que isso acontecer. Ah, então tem que impedir eles, né? Cadê o Bang Boozinho? Ah, esse aqui é o nosso. Olha o Mordomzinho dele. Ah, então tem que impedir ele. 60%? 70%? Por cento. Eu tenho que, depois, tentar tirar outro personagem com habilidades, com elementos diferentes, né, porque os meus dois SSR aqui no game são físicos, né, e a Nekomata e a Jenny Doyle. Eu quero um personagem de fogo e um personagem de gelo também. E elétrica? Não sei se tem muito elétrico. Ah, aqui vai vir agora que é a Nagi. Ela é elétrica, né, mas eu não sei se eu vou tentar titar ela não, porque tô querendo muito a Miyabi, né, e eu não sei em que momento a Miyabi vai vir e eu quero ter bastante tiro pra conseguir ela. Faz claro, eu vou tentar atirar a Yanagi na minha outra conta, pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí Aê! Acabou? Fácil! Uma missão de comissão de combate fácil. A melhor personagem foi a nossa Jane Doyle. É, beleza. Fácil, né? Bem tranquilo. Tem que entregar a missão, será? É, tem que entregar a missão, acho. Não, tem mais um aqui, ó. Comissão realizada, ótimo trabalho. Esse é o carinha da comissão? É, ou não? Ah, é do cara lá fora, né? É o cara lá fora que pediu para fazer a comissão do... do coisa. Ah, essa aqui é a tal da Vênus, ó. Ah, acho que é aquele cara que queria a comissão, no caso. Que completou, né? Bom, vou pegar essa aqui, vou ver o que que a Vênus quer e depois eu vou... Dependendo do tempo, eu vou finalizar ou não a gameplay, galera. Lá lá lá, cantando... Comissão de combate disponível. Ah, tem mais uma comissão de combate pra eles. Concluo a comissão de Vênus. Vamos concluir a comissão de Vênus. Aí a gente... Ver o que que acontece aí. Esse episódio é só a gente fazendo missãozinhas assim... Pra ajudar a comunidade, né? E ganhar a reputação de Terlas, provavelmente. Contrato Segurança no Trabalho. E tem outra ali, habilitou outra, ó. Contrato Populacional. Segurança no Trabalho. Vamos fazer essa aqui. São missões rápidas. Desafio Contratempo. Ah, tá. Tem que eliminar os inimigos no tempo pedido, né? Olha se os bichos têm impressão. Mesmo esses saudadinhos são mais resistentes. Estão mais resistentes, né? Tô sentindo, cara. Ah, à medida que eu vou derrotando eles, vai acrescentando mais alguns acréscimos, ó. Entendi. Tem o Mordomuzinho andando ali. Ele tá fazendo o que ali. Ah, ele dá um buff de comida. Ah, legal. Continuar aqui a nossa comissão. Ah, certo. Ah. Então eu vou ajudar vocês. Esse é o último inimigo, será? A comissão que a gente vai tentar? Ah, é! Eu acho que é o último, né? Ah! Mais é a comissão feita, beleza. A gente tá ganhando algumas gemas, né? Policrons, no caso. O Geish é gemas, aqui é policrons. Oi, Belly. O que deu do medidor de eletricidade? Eu não estava errado. Dei uma olhada nas casas dos vizinhos pela manhã e apenas o nosso medidor contabilizou muito rápido. Mas não temos nenhum novo dispositivo. É por causa do dispositivo R? É RV? Talvez. Mas o aumento parece excessivo demais. Você não acha? Não é nada demais. Vamos nos preocupar muito se a gente monitorar os vários medidores do tal. Boa ideia, Belly. Amanhã eu vou fazer um registro separado das taxas de consumo do dispositivo RV do espelho e do Bang Bo para ver o que está acontecendo. Mas por hoje é hora de dormir. Boa noite. Já? Descanse no sofá. Comissão realizada. Ah, acabou? Não posso mais fazer comissão, né? Eu posso. Na verdade, eu posso. Vou completar isso aqui e depois a gente finaliza, pessoal. Desafio contra o tempo. Controle... Ah, mesma coisa. O Bang Bozinho nosso ali e o Burt. Acho que é Burt o nome dele, né? Ele está fazendo uma refeição para a gente ali. Uma panquequinha. Qual é o bolo? Deixa eu ver o que ele está fazendo. É uma panqueca, eu acho. Panqueca com chá. Depois eu vou testar o outro Bang Bozinho. Ele usa uma moto, né? O outro lá. O bolo nos camisões. Vamos fazer isso rápido. Aê! E assim a gente finalizou todas as comissões de combate, maravilha, exploração não vai ter, né, exploração não tem. Bom, meus queridos, minhas queridas, e com isso eu vou finalizar esse episódio aqui, então uma ótima segunda a vocês, meus queridos, minhas queridas, uma excelente semana a todos vocês também, um grande abraço, e a gente se vê nas próximas gameplays. Valeu, meus queridos, minhas queridas, até a próxima, eu fui!